No coração de São José dos Campos, um pedaço da Bahia espera por você. E eu já consigo sentir o cheirinho aqui de fora. Vamos lá? Cheguei agora sim do lado aqui com o Chef Bahia. Tudo bem, Bahia? Não vale pra ninguém. Aqui no Vale do Paraíba é só eu que sei fazer isso aqui. Só eu que sei fazer isso aqui. Não, essa daqui é uma moqueca excepcional, que é o meu prato favorito. E vem cá, tem muito mais opção. Tem uma opção. Tem carajé, tem dois carnes de sol, temos partilho de camarão. Tem muita opção aqui, Tamara. E eu tô sabendo, Bahia, que através das redes sociais, arroba Bahia do Vale, oficial, tá rolando promoção. Temos promoção, temos, Tamara, temos chopp em dobro, caipirinha em dobro, entendeu? E temos rodízio de petista, entendeu? Você segue aí no Instagram que passo a passo tá lá. É, mais informações tá lá nas redes sociais, mas é isso, gente. Tá esperando o tempo aproveitar a melhor comida baiana, é Bahia? No Vale, só aqui.